Olha, meninas, como tá a minha gaveta, pra vocês terem uma ideia como eu tô deixando as coisas minhas pro lado por causa dessas resenhas. Vamos ser sinceros, isso não tá me levando a nada, claro, me dá visualização, mas não me dá nada, não me ajuda em nada, só tá tirando a minha paz. Eu sou daquela que eu tava conversando agora com a Tereza, eu sou daquela que eu vou até não dar mais. Quando eu vejo que já deu, eu troco meu foco, porque ou eu continuo batendo na mesma tecla, ou eu sofro, entendeu? Então, não dá mais, eu vou começar a organizar a minha vida, minhas coisas, e vou filmar pra vocês, tá? Como eu cheguei até aqui, daqui eu vou pra frente. Então, eu tava com os meus batonzinhos, olha, meninas, eu não tinha um, agora eu tenho tanto, um mais lindo que o outro. Então, eu tava com os meus batons tudo jogado, não sabia nem mais onde tava, sem tampa, ó. Eu vou organizar eles tudo, 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 tudo. Não é daqui. Vou deixar eles organizadinho, né, pra botar aqui dentro da gaveta, pra quando eu precisar ter. Meninas, eu tô usando esse creme aqui, ó, paguei baratinho, ó, R$5,90 eu paguei esse creme aqui. Esse creme é tão bom, meu cabelo ficou tão bom, é dessa marca aqui, ó, nunca tinha visto. E baratinho, olha que tanto que tem. Eu enchi esse negócio aqui, ó, que eu ganhei da Tereza uma vez. Acabou, eu usei isso aqui. Aí, quando eu lavo o cabelo, eu passo aqui, passo um óleozinho, deixa eu ver se eu acho o óleo nessa bagunça aqui. Passo esse óleo aqui, ó, esse óleo aqui, meninas, vou contar um segredinho pra vocês. É igual esse óleo que a gente passa no cabelo. Isso aqui é pra mineral, isso aqui é um óleo mineral, sabe? Pra usar, se tu tiver empachada. Tu usa ele, mas eu tô usando ele pro cabelo. Meu, fica ótimo pro meu cabelo. Meu cabelo tava seco, 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 avoraçado. Ele tá lindo. De pouquinho eu vou mostrar ele pra vocês. Aí eu passo esse, passo um pouquinho desse creme aqui. Meu, depois que eu lavo o cabelo, quando tá seco também passa. Ele fica ceboso, ótimo pra cabelo. E esse aqui é do mesmo, é daquele mesmo ali, ó. Eu fui lá e aproveitei e comprei os dois, porque tá baratíssimo. Cinco e pouco, meninas. Esse eu não abri ainda. Mas eu vou abrir logo ele, pra usar ele. E aí eu vou organizar a minha vida aqui, né? Porque eu acho que vale a pena parar com essa loucura aí, porque isso aí não tá me levando a nada. Vamos aqui, ó. E os meus trequinhos de fazer unha. Olha a minha unha como tá. Nunca mais eu de ajeitei ela, nunca mais eu pintei. Ai, não, chega. Chega, chega, chega. Olha a minha mão como é. Mão gorduchinha. E é isso, meninas. Oi, meninas. Aqui, tá aqui, tá aqui. Já de limpeza no meu espelho, ninguém viu. Meninas, ó, de uma ajeitadinha aqui. Olha a diferença que ficou. Olha a diferença que ficou. Tem isso aqui cheio de maquiagem. Não sei se eu vou fazer mais personagem, mas tá aqui guardadinho. E isso aqui já foi vaso de flor, já foi pra botar as colheres. Agora eu vou botar as minhas escovas. Aqui tá os meus perfumes. Ganhei esse do Craudio, tão cheiroso. Esse aqui é do Badoque agora. O Badoque que usa no pelo. De vez em quando ele tá muito feinho de cartinguinha. E eu queria mostrar pra vocês. Olha, minha gaveta ficou organizadíssima. Muito bonitinha. Como eu tava com vontade de fazer isso. E tava sem... Não é coragem. Eu tava assim, pensando. Não, eu tenho que fazer mais vídeo. Tem que fazer mais vídeo. Mas eu tô vendo a maldade demais, demais. Antes assim, antes de quantos quando a gente fazia os vídeos. Era um pouco de maldade. Mas era uma maldade, assim... Era pouca. Não era tão absurda como tá agora. E isso não dá pra mim, meninas. Essa maldade absurda não dá pra mim. Eu já fui um projeto falido. E agora eu não quero ser mais um projeto falido, tá? Então, meninas, eu queria mostrar o que tem dentro dessa gaveta aqui, tá? Porque alguém me cobrou. Que me segue. Que vê tudo, 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 tudo meu. Me cobrou. E a pessoa queria fazer um vídeo pra mim. Pra pegar no meu pé. Mas ela disse, não, Laureceia. Eu resolvi vir falar contigo aqui. Porque eu te amo. E eu preciso falar isso. E quando ela falou, eu comecei a chorar. Porque eu já tava sentindo no meu coração isso. Mas, assim, faltava um empurrãozinho. Então, ela me falou. E eu pensei, não, é isso mesmo. Então, eu quero homenagear essa pessoa. Que eu não vou poder falar o nome dela, tá? O que eu decidi fazer? Olha aqui. A semana passada, eu fui lá no... Eu fui lá no... É... Na igreja, né? Daí eu peguei um pra mim. E um pro Cláudio. A gente vai começar a pagar o dismo certinho. Eu tenho prazer. A minha... Eu tenho que contar uma historinha pra vocês. A minha tia, ela era adventista. Então, assim, ela... Quando, tipo, ela pegava o... Ela pegava o dinheiro dos ovos da galinha que ponhava no sábado. E ela dava o dismo. Então, assim, a gente via, assim, como ela era fiel. Então, eu quero ser fiel, tá? Então, eu vou começar a pagar o meu dismo e o Cláudio também o dele, tá? Então, é isso, ó. Essa aqui é uma homenagem a uma pessoa que abriu e começou a abrir meus olhos. E Deus é bom. Usa as pessoas diferentes desse mundo pra confundir as outras. Mas ela não me confundiu. Ela abriu a minha mente. E é isso, meninas. Olha, meninas, a alegria do Badoque que sabe que vai comer. Passei pano aqui no chão, mas eu tive que dar comida pro Badoque. Então, dobrei aquela roupa ali. Ele deu os papéis higiênicos que eu uso pra limpar o cocô dele, que ele cai em qualquer lugar, meninas. Daí tá na hora de dar a comida do Badoque. Daí ele já tá nervoso que ele quer já na hora. Ele come de manhã, de meio-dia e de noite. Aí eu tive que parar a minha bagunça ali ainda, ó. Os panos dele que eu enxugou, ele tá lá pra dobrar. Eu tenho que parar pra poder dar o rango pra ele, né? Meninas, eu tive que fazer isso, dar nesses de vidro. Porque se não, ele quer... Se for de plástico, ele roi tudo, ele carrega. E o de vidro, ele não mexe do lugar. É uma benção esse de vidro aí. Aí eu tinha esse aí, quase não usava. Peguei e botei pra ele tomar água. E ele toma muita água, né? Então, tive que trocar. Eu botava água no azul, tive que colocar agora aqui. Porque daí é maior. Ele tem água até eu trocar. E o Badoque tá comendo agora. Né, Badoque, igual todo, né? Eu sempre boto uma raçalzinha e um molhinho. Tem gente que vai dizer, ai, não! Mas ele gosta, amigas, de uma comidinha assim, diferente. Agora eu vou estender minha roupa, que já torci. Já estendi aquela, agora eu vou estender essa daqui. Meu sapatinho que eu vou lavar. Limpei essa churrasqueira tudo pra ver se consigo fazer uns churros nele. Assim, desse jeito que tá aqui. Até ele conseguir, né? Ver se ele... Tá trabalhando muito, coitado. Ele quer comprar uma guitarra pra ele tocar na igreja. Então, ele tá loucamente trabalhando, trabalhando, trabalhando. Então, tem que esperar, né? Olha, menina, se eu aguento. Acabei de passar pano. Acabei de passar pano. Aí o Badoque vem, mija no chão. Aí ele entra com os pés sujos. Porque ele não limpa o pé pra entrar. Não, ele não limpa. Ele não limpa o pé pra entrar. E daí ele anda lá. E ele anda pra cá. E daí tu passa pano. E daí tu passa pano. E daí eu não vou lavar aqui, meninas. Porque tá muito frio. Muito molhado. Úmido. Daí ele fica tudo umido. Eu vou deixar abrir um sol, né? Olha os brinquedos dele. Ele ama aquela boneca ali. Eu achei aquela galinha ali dentro da gaveta de ir pra ele. Mas ele ama demais. E olha o dia como tá, meninas. Sem um solzinho, sem nada. Ai, eu quero mostrar um negócio pra vocês. Que eu prometi que eu ia mostrar, né? Ai, meu Deus, olha só. Eu deixo ele correr um pouquinho. Depois chamo ele pra dentro. Olha, mas... Ela é a flor. Olha a flor desse aqui, meninas. Ela tá murchinha. Acho que ela tá seca, mas com chuva e tudo e tá seca. Não entendi. Olha a flor dela, meninas. É uma flor da folha. Olha só que linda. Mas ela tá sequinha, tadinha. Não, tá úmida. Tá úmida. O que tá acontecendo com ela? Meninas, isso aqui não é pé de chuchu. Isso aqui não é pé de... Ai, como é que eu falei aquela hora? De arrempim, tu vai ver o de arrempim. Não é pé de mamão. Isso aqui é pé de chuchu. Tá? Eu errei aquela hora no vídeo lá, tá? Mas olha a gambiarra que eu fiz aqui. Dobrei a roupa dele que eu seco ele. Olha a gambiarra que eu fiz pra poder deixar a porta aberta. Ai, tô cansada de porta fechada. Olha, meninas. Eu setei aqui pra mandar os vídeos pra Bela. Pra ela montar pra mim, né? Olha quem pediu colo. Que é colo, meninas. Que é colo. Pô, ele é bebê. Vocês não sabem que ele é bebê, né? Vocês nem sabem que ele é bebê. Mas ele morde, dói. Badoque não morde, Badoque. Olha lá o Badoque. Olha lá o Badoque. Que lindo. Olha lá o meu Badoque. Ele tá com três quilos e meio. Mas ele morde demais. Vamos papar? Tu já papou, né? Agora a mãe vai papar. Vai esquentar uma comida ali que sobrou de ontem, da janta. E vai papar, né? Né, Badoque? Olha isso. Badoque, não. Não estraga a roupa da mãe, Badoque. Agora o Badoque vai fazer parte do vídeo. Ele é muito encrenqueiro. Olha que coisa linda. Vamos lá despremer. Ai, meninas. Como eu tô me sentindo bem. Ai, tô me sentindo tão leve. Sem aquela agonia, sabe? Mas aí entre os vídeos. Olha o Badoque querendo subir. Entre os vídeos e um videozinho e outro, eu tô vendo as fofocas. Daí eu tô vendo a Roseli decepcionada com a giz. Decepcionada. Meu Deus do céu. E eu fico só observando. E a Giza, porque a Giza falou que prefere ver um... Como é que é o nome? Um massacre do que ver... Às vezes tá ali rindo, né? Não sei. É uma conversa boba lá. Mas eu entendi que ela é um filme, né? Ela prefere ver um vídeo de massacre do que tá ali não ganhando nada nas lives. Foi isso que eu entendi, né? Daí a Roseli... Mas olha, se eu soubesse disso, eu nem tinha amizade com ela. Essa Roseli é uma figura... Eu só ri. Porque assim, meninas... Eu... Assim, a minha opinião, né? Sobre a Giza... É... Quando ela falava do meu pai espiritual, né? De Deus, assim... Fazia aqueles vídeos abobados lá. Eu ficava muito chola, sabe? Mas eu ficava braba, assim... Não braba, mas eu ficava sentida, assim, né? Porque o Brasil é um lugar... Aqui as pessoas são cristão, né? Então, assim... Tem muito cristão, né? Que a gente não quer que, né? Ofenda. Mesmo assim que Jesus não precisa da nossa... É... Da nossa defesa, né? Mas... É ruim, né? Ver alguém... A gente ir acompanhando uma pessoa que a gente tá ali acompanhando todo dia E falar do nosso criador, né? Então, assim... Dali pra lá... Eu já... Assim... Ela como pessoa, pra mim... Ela é... Uma pessoa que eu não entendo, né? Uma pessoa que tem uma opinião de um jeito... Depois ela... De outro... Ela é um ser humano diferente... Eu nunca entendi a Giza na realidade... Mas... Assim... Como pessoa, pra mim... Ela tem que saber o que é bom pra ela, né? Porque, na realidade, abaixou muito mesmo o dinheiro do YouTube, né? Por causa dessas... Essas coisas aí... E... Então, assim... Pra fazer live, né? Ela ganhava bastante chat... Mas ela também... A Giza não sabia aproveitar, né? É... Ficar falando besteira, às vezes... Até pra uma pessoa que dava o chat pra ela ali, né? Ela não quer amizade nenhuma com uma pessoa... Com alguém que tá ajudando ela, né? Eu acho que... Não é que tu vai... Tu vai ficar, né? Mas... No mínimo, assim... Né? Sei lá... Não sei como explicar, entendeu? E daí ela perdeu o chat dela, né? Então, assim... Ela disse que não vai ficar perdendo o tempo dela com... Com live, né? Porque a Giza, querendo ou não... A Giza é trabalhadeira, menina... Não é pra qualquer um abrir uma live de manhã, de dia, de noite... E fica ali falando, e falando, e falando, e falando... E o dia inteiro pra... Entendeu? Eu entendo o jeito... O lado dela, assim... Mas daí a Roseli, assim... Tá toda ofendida, não sei o quê... Pra mim, a Giza não peida nem cheira... Eu acho... Tô achando até engraçado esse negócio dela... Ficar sensualizando ali... Eu me abro com aquela sensualidade dela... Certo? O homem gosta, né? Mas, assim... Eu acho que é... Pra mim, é uma bobada, assim... Tipo, assim... Ela faz aquele... É um papel engraçado, assim, né? Sei lá... Mas é isso, meninas... Vou tá resenhando no meio dos vídeos, né? E é isso... Eu vou almoçar agora... E vou continuar a minha luta aqui, tá? Acho que hoje... Aqui vai ser o finalzinho do vídeo... Se não, fica muito comprido... Daí vocês não vão assistir, né? Até o final... Então, beijo, meninas... Deus abençoe vocês... Hoje tem vídeo ainda... Amanhã tem mais... E vai ter muito mais, tá? E aí...